E tamo de volta com mais Total War Ferro É o seguinte Nós temos três facções que nos odeiam Os Berceba Esses caras aqui Esse Sheikshen aqui Eu tenho que fazer uns acordos aqui Eu não quero que o Hami Cez nem o Bai Declarem guerra contra mim Eu queria fazer um pacto de não agressão com você Bai Você aceita? Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso mandar pra ele aqui Olha 500 de gold 500 de bronze né 500 de... ele não vai aceitar não Ele não vai aceitar não Olha isso Eu não vou conseguir fazer nada Eu não vou conseguir ser amigo de ninguém Deixa eu ver o Hami Cez pelo menos Que tá aqui do lado Eu não quero tretar com o Hami Cez agora Eu espero que você não planeja De gastar meu tempo Pronto O Hami Cez eu acho que vai dar Olha Hami Cez Eu sei que você quer isso aqui É o que você quer Aê pronto Conseguimos Caramba Pensei que não ia dar pra fazer a paz com esse nojento aqui Vamos lá Vamos recrutar umas unidades novas aqui Mais um machadeiro e mais um espadachim É a única coisa que eu vou recrutar aqui E vou guardar um espaço pra outras unidades Eu vou tomar essa região aqui de... De Uruxalim Será que eu preciso devastar ela? Agora eu tô pensando É... Eu preciso da mão de obra Eu preciso de mão de obra Ao mesmo tempo que eu tenho que dominar a região de Iapo O Bai tomou Maguido Aqui Será que eu deveria fazer um novo exército Pra ir até ali e tomar aquela região? Ahn Agora eu tô pensando Ainda não Ainda não Ainda não Eu acho que eu vou saquear a região de Uruxalim Arrasar ela pra conseguir recurso Pra fazer Ascalão E outras paradas aqui Florescerem Vamos lá Agora o Bai declarou guerra, cara Filho da mãe, cara Como é que faz agora? Agora eu tô com medo Como é que eu vou fazer aqui? Ahn Tá Dá pra recrutar uns machadeiros aqui Ahn Vamos ver se a gente destrói essa cidade aqui Vamos vir aqui primeiro Quebra esse Posto de vigia cananita aqui Ahn Pilhar Vamos pilhar Ahn O que que tem aqui? Eles tem três unidades aqui Eu não tô nem aí Vamos lá Deixa eu ver Caramba, eles tem Olha o que eles tem aqui Você tá louco? Ahn Deixa eu ver se dá pra duelar com esse cara aqui Filho da puta 70% Falhou o duelo O duelo falhou em 70% Isso não é normal, cara Vamos recuar A gente vem aqui agora E toma esse forte cananita aqui no próximo turno É a melhor coisa que a gente pode fazer Vamos lá Enquanto isso Não tem mão de obra ainda, cara Isso é sacanagem isso, né? Ahn Já vamos criar aqui um general aqui Pronto Ahn Recurso Ah, tem um escudo novo aqui Interessante Pera aí Escudo Navalha Tá dando Aumento dando corpo a corpo E moral Legal Vamos pegar ele Enquanto isso Esse cara aqui Recruta aqui Pronto Recruta um montão de gente aqui Eu ia Ah, Iapo vai ser colonizada agora Não tenho o que fazer Esses caras aqui vão colonizar Iapo Não tenho o que fazer Eu ia colonizar ela Mas já era Vamos passar o turno E é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui Vamos lá Guerra civil Egípcia Ok Será que eu consigo duelar aqui? Pronto Venci o cara de lá Não duelo Perdi Cara, por que eu tô perdendo duelo? 76% de chance Aê, matou Por que eu perdi um duelo com 76% de chance? Ah, não faz sentido nenhum Vamos lá Mão de obra Ah, vão pilhar Ah, vão pilhar Pila aqui de novo Eles consertaram, né? Vão pilhar de novo aqui É melhor pilhar do que destruir Agora eu tenho chance de ganhar Quer dizer Não é que eu não tinha chance antes, né? Mas agora Agora eu ganho desses caras aqui Ahn Vamos pegar isso aqui Onda da destruição Que é muito boa Essa daqui também é boa Eu vou tirar o do boi Eu vou deixar a mão de obra, vai Eu vou deixar a mão de obra aqui O bônus de batalha é melhor Aqui já melhorou aqui a situação da gente, né? Deixa eu ver satisfação Vamos fazer um prédio aqui de mão de obra Crescimento de mão de obra Ou a gente faz esse aqui Hum Vamos fazer a doca de pesca, vai A doca de pesca não é ruim Será que dá pra colonizar Iapo? Vamos vir aqui Vamos colonizar essa região aqui Ou vai ter que brigar com esses merda aqui? Ah, não vai não Pronto Perfeito Conseguimos Ahn Entrepostes Vamos lá Ahn Comida Não, vamos fazer vigia E vamos fazer influência, né? Pronto Não tem como recrutar nada aqui Eu acho que os caras vão declarar guerra contra a gente Eu vou ter que tomar a região de Maguido logo em seguida Então a gente vai ter que tretar logo em seguida Vamos lá Vitória Cadmina, eu vou lutar Dá pra matar o general deles? Vamos vir aqui Salva primeiro Será que vai falhar? Vai falhar essa merda, quer ver? Falhou Cara Nenhum duelo funciona Eu fiz duelos com tipo 10% 60% no episódio passado Aqui tá falhando com Com 76% É bizarro Vamos lá Vamos se aproximar aqui devagar Eu separei os exércitos em grupos pequenos, como sempre, né? Pra gente poder fazer um ataque mais focado aqui Esses espadachins aqui eu acho que conseguem atacar tranquilo aqui Esses marinheiros aqui Os demais eu já não sei Mas eu tenho, por via das dúvidas É... Esse grupo aqui que eu vou dar sneak attack Eu vou tentar pegar o recurso dos caras ali Vou passar longe da fonte aqui Eu acho que os caras vão vir por aqui, né? O máximo Os inimigos vão sempre por onde tem... Por onde tem mais gente aqui, né? Esses caras jogam lança também, né? Eu vou ter que usar o recurso de tacar lança É... Vou ter que ficar parado aqui Pra gente meter lança na fuça dos caras também Nossos machadeiros não jogam lança não Vamos lá Pera, 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 pera Vem pra cá, primeiro Vem você pra cá Vamos tacar lança nos inimigos ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Devagar aqui Esses caras vão tacar lança na gente A gente taca nele de volta, né? Aqui tá... Aqui tá funcionando a troca aqui Esses caras tão tacando aqui a lança aqui Eita, dando uma travadinha Tá morrendo aqui bastante Pronto, vá pra cima agora Vá pra cima agora Aqui é o seguinte, né? Mete tiro nos arqueiros sírios ali Vem aqui com esse espadachinho aqui Pra jogar a lança ali Beleza, aqui a gente tá ganhando Pra gente tirar a vida pra caramba Dos malucos no começo Aqui não tem mais ninguém Vamos vir aqui Vamos tacar fogo na cidade Que aqui ninguém é um otário, né? Vamos vir aqui Não tem espadachinho do outro lado, não? Pressão minha Vamos ativar o bônus aqui de movimento Pra gente vir pra cá, pra trás Enquanto esses caras aqui, ó Porrada Advance Não Vamos tacar a lança aqui Eles não tem não pra jogar na gente? Vamos tacar a lança aqui Agora eu vou começar a tacar foguitos aqui, né? Ah, os caras ganharam aqui a treta Aparentemente Não, tá ganhando Tá devagar ainda Vamos lá Vamos atacar aqui na porrada Por que que esses caras tão andando, hein? Vou tirar o movimento aqui dos caras Beleza, tamo ganhando aqui Vamos invadir aqui com o general aqui Pra cá Pra cá, pronto A cidade tá queimando aqui Ih, tá funcionando Aqui eles tão morrendo Eu vou flanquear esses caras aqui Pronto Perfeito E você pra cá, meu amigo E vem esses caras aqui pra cá Pra ajudar no flanqueamento aqui Por que que esse cara não tá atacando, porra? Por que que cara que não atacou? Beleza, aqui a gente tá empurrando os caras aqui na porrada Esse cara tá cego a impressão minha Ah, ele tá ativando a parada de emboscada Meu irmão, vou te dizer que, ó Machadeiros For the win Vem aqui Vem aqui você Ataca aqui Machadeiros Machadeiros for the win Ataque o general inimigo aqui Pronto Aqui é meu Ganhamos aqui Acho que aqui eu tenho que ajudar aqui, hein Vamos voltar pra cá Meus fundeiros tão conseguindo fazer diferença aqui Pensei que os arqueiros sirios fossem trucidar, gente Mas Não é que os fundeiros tão sendo úteis aqui? Vem aqui, meus porreteiros Um general eu vou trazer pro meio aqui da praça Acredito que esse lugar aqui Vai dar uns bônus Não, vai dar bônus só pra mim, cara Quer dizer Vai dar bônus só pra Só pra quem tá lá dentro, né? Aí é complicado É um bônus que eu não quero, eu acho É um bônus só pra mim, né? Eu tenho que dar a volta aqui, porque esses malucos vão voltar daqui a pouco. Ah, general versus general, hein? Aqui vai ser general versus general, a treta do século. Já atacamos fogo em 8% da cidade, já. Esses caras não vão aguentar muito tempo nos espadachins aqui. Quebramos os caras na porrada aqui. Vamos vir aqui. Esse inimigo vai voltar, então eu vou começar a caçar eles aqui. Vamos vir aqui. Nossos machadeiros agora vão matar todo mundo aqui, pelas forças aqui. Aguentem! Ou eu recuo. Eu vou tentar recuar aqui, enquanto eu mantenho posição aqui, pra gente não morrer. Essa habilidade de recuar é boa. Eu cedo ter... Olha isso aqui, velho. Parou de andar. Já parou de andar, ó. Olha isso aqui. O que que tá acontecendo, velho? Que se esse cara não anda? Loucura, né? Vamos pra cá. Pronto. Aqui tá uns caras parados aqui, porque por algum motivo eu esqueci. Vamos vir aqui. Eu vim pra cá com os fundeiros, né? É derrotando essa... Essa... Montuado de filha da puta aqui que a gente ganha. Maluco! Pronto, vai atrás dos caras. Agora o cara foi. Vamos lá. Tô tacando fogo na cidade inteira aqui. Esse cara tá fodido. Vamos vir aqui. Tô pegando bastante kill, hein? Tô pegando bastante kill, hein? Vamos lá, meu general. Vamos lá, Aliatis. Vamos pegar o general inimigo pelas costas. Aqui a gente pegou pelas costas, mas os nossos aliados já tinham vazado. Então vamos mandar os fundeiros aqui. Os estilingueiros. Os coleguinhas do estilinguinho. Mata aqui na porrada. Beleza, matamos o general inimigo, mas não vai acabar, né? Vamos vir aqui. Não vai acabar, não. Vamos exterminar aqui. Tá acabando. Aê, pronto. Parece que acabou. Aê, acabou. Eu acho. Aê, vitória. Foi uma boa luta, hein? Ok. E não me cause mais problema, safado. Ahn, deixa eu ver. Eu tenho que devastar a região. Pra ganhar mão de obra. Eu preciso. Pra melhorar meu modo horda, né? Vamos lá. É melhor devastar pra ganhar o bônus de modo horda. Aqui eu posso sair daqui e colonizar depois essa região aqui. Eu acho. Não nesse turno, é claro, né? Eu ganhei bastante mão de obra aqui. Eu tô com 11 de mão de obra. Agora eu vou poder buildar um exército poderoso pra caramba. E o barquinho tá se movendo aqui. Porque eu ganhei pontos de horda, né? Vamos passar o turno e rezar pra não ser destruído pelos outros. Eu queria fazer paz, meu amigo. Esse aqui de Shaq e Shen aceita paz? Vamos ver. Vamos propor paz a ele. Me dá um dinheiro aí. Me dá... Me dá umas seis moedinhas. Pronto. Fiz paz com um inimigo. Eu devia fazer paz com os outros caras aqui. Né? Eu devia fazer paz com esses malucos aqui do lado. Mas eu vou ver o que eu vou fazer. Vamos passar. Arena de luta pra dar satisfação e influência. Ou a gente faz uns negócios de recrutamento, hein? Eu acho que eu vou... Olha esse cara aqui, mano. O Bai. Ah, tá de sacanagem, né, Bai? Tu não vai me deixar ter a cidadezinha. Tu vai atacar ela. Vou fazer paz com esse merda aqui em Berseba. Porque eu preciso lutar. Eu preciso lutar contra o Bai. Agora eu tô em guerra só com três facções. Esse aqui tá aqui em cima, muito longe. Eu queria poder recrutar unidades, né? Mas eu vou ter que lutar com esse cara aqui. Vamos lá. É uma chateação, né? O cara declara guerra e já vem na fome. Beleza. Vitória Kadimê, né? Ele tem vários agaeiros, né? Vamos lá. Salva. Vamos tentar matar o general dele. Funcionou. Agora se esse exército for destruído, já era. Agora já era. Agora acabou pra esse exército aqui. Eu estou aqui. Mais para ser feito. Vamos continuar. Beleza. Eu vou perder pouca gente. Eu acho que é uma boa lutar, né? Vamos lutar. Putz, olha onde o nosso exército apareceu. Tá de palhaçada comigo, né, jogo? Olha isso, cara. Olha onde foi aparecer a porra do exército, cara. Não acredito nisso. Cadê meu general? Peraí, cara. Apareceu mais gente aqui. Ah, porra. Olha isso aqui, cara. Do nada. Do nada, rapaz. Cada um de um canto do mapa. Vamos vir aqui. Aqui não dá pra vencer esse merda aqui. É, são fracos esses capangas aqui, né? Vamos vir aqui. Vamos, vamos dar aquela... Aquela espreitada aqui. Ninguém vai achar a gente aqui se a gente espreitar eles. Fica aqui. Vamos pegar esses fundeiros aqui. Vamos botar tudo aqui. Eu não sei quem é que tá com quem aqui. Pronto, esses caras ficam aqui. Deixa eu ver... Bota todo mundo aqui, nessa direção. Vamos rápido aqui, né? Vamos fazer aquela formação. Esses caras tão vindo pra cima de mim ou não? Eu tô espreitando aqui. Eu não sei se eles vão me ver. Vamos charmejar esses merda aqui. Vamos fazer eles gastarem munição com a gente, né? Por aqui, irmãos. A lã nos uniu. 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 Vamos vim pra cá, pra frente. Vamos descer. É pra descer porrada. É pra descer dando tapa na cara. Chute. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Mete a porrada aqui. Eu segurei os caras aqui o máximo que eu pude. Vamos lá. Dá pra segurar bastante o inimigo aqui. Vamos vim aqui. Outros machadeiros aqui pra ir pra cima. Mira aqui. Persegue os malucos aqui. Cara, foi uma batalha tranquila, hein? Peraí, ataca aqui que é melhor. Esses caras tão se movendo por quê, filha da puta? Não é pra andar, não. Porra, eu dou a ordem de não andar, o cara anda. Eu aperto o botãozinho, o cara anda. Carga aqui. Pronto. Desce porrada aqui. Pegamos esse cara que prendeu. Esse cara que já era. Beleza. Vem você pra cá. Vem você pra cá agora, espadachinha. Beleza, botamos o general pra fugir aqui. Acabou. Esse exército aqui já era do inimigo, hein? Tem que derrotar esses malucos aqui no canto agora. Esse fundeiro inimigo não vai fugir, né? Ele vai ficar de palhaçada aqui. Ele vai ficar me enchendo o saco. Aí, pronto. Ae, pronto. Acabou. Acabou ou não acabou, porra? Ae, acabou. Foi todo mundo embora. Cara. Vitória incontestável. É. Foi fácil, mas foi... Se eu não tivesse separado os grupos ali e confundido o cara, eu não sei, né? Não matamos o general na batalha, né? Eu poderia ter perseguido ele um pouquinho, mas não tem problema, não. Vamos lá, mata tudo. Pela ousadia. Pronto, acabou. Exterminated. Vamos conquistar a região de Urushalin. Com o nosso general. Eu ia pegar isso aqui, né? Mas vamos pegar esse bônus aqui, que é o Sabe Contra Quem Luta, que é uma ameaça. E a APO tá sendo construída, né? O cara mexeu com a pessoa errada. Eu vou tomar Maguido dele. Porque Maguido definitivamente não está nas melhores condições. Mas... Ué. Ah, eu não consigo fazer aqui a... A forma... Droga. No próximo turno eu farei. No próximo turno eu vou melhorar a nossa faction. A nossa Horde Faction. Até que não tá tão ruim assim. Eu fiz paz com esses caras aqui. O Ramesses não vai me atacar, por enquanto. Eu espero... Começou a Guerra Civil Egípcia, né? Com a Guerra Civil Egípcia rolando, eu acho que o Ramesses não vai me atacar, não. O que que deu aqui no barquinho? O barquinho veio pra cá. Olha, barquinho. Eu queria recurso, né, barquinho? Deixa eu ver. Aqui não é ruim. Aqui não é ruim. Construtores. Vamos lá. Eu preciso construir. Né? Vamos lá. Vamos tomar Maguido. Vamos passar aqui. Melhoria. Eu não consigo fazer a melhoria. Eu vou ter que passar o turno. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá. Vou vir aqui. Já rusha aqui. Não tem nenhum exército Dubai. Próximo turno eu vou montar um exército novo. Melhorar a estrutura de Horda. E aí eu vou invadir essa merda. Vamos lá. É Shenjong Ho. Beleza. Pra nós isso não significa muita coisa. O Ramesses veio aqui. Vamos manter isso. Ih, rapaz. Eu vou tomar essa região pra mim. Vamos lá. Eu estou felizmente conseguindo você. É minha. Eles rusharam até aqui, mas é minha. Sinto muito, meus amigos. O rushalim é minha. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui de influência. Esse prédio aqui. Ascalan. Ascalan já pode ter uma guarnição de nível 2, né? Na verdade, vamos fazer a meritocracia militar? Ou a gente faz essa daqui de... Acho que não vai revoltar. Vamos fazer meritocracia militar? Isso aqui ajuda a recrutar unidades nativas mais barato. E vamos fazer cabana de ceramista. Pronto. Vai ficar tudo barato aqui. Enquanto a gente recruta aqui... Mais unidades. Ah lá, carro de boi. Ah, no Shenjong Ho dá pra ter carro de boi, não é? Interessante. O Bai tá bem aqui. O Bai é fraco. Vou vir aqui. Faz um fortifazão bonito aqui. Recruta um carro de boi. Ahn, deixa eu ver aqui o que eu faço aqui. Eu posso recrutar machadeiros, né? Será que eu deveria... Me livrar desses quatro caras aqui? Vamos lá. Dispensa. Pronto. Recruta esses quatro caras aqui. Estrutura. Faltou estrutura, hein, pessoal? Falta pedra, mas não tem problema não. Ahn... Deixa eu ver aqui. Ué, que diferença é essa de machadeiro aqui? Que eu não tô entendendo. Eu vou fazer religião, né? Eu preciso de religião. Não é esquisito? Eu acho que eu vou fazer o prédio nível 1 de tudo, né? XP. Deixa eu ver aqui. Carro de boi precisa de pedra pra fazer. Eu não vou ter pedra agora. Ahn... Vamos fazer esse aqui de arena de duelo, né? Isso aumenta o espaço de recrutamento. Cara, eu preciso de pedra. Eu poderia melhorar o máximo da horda, né? 990. Mas agora já era. Estrutura danificada. Por quê? Quem foi que quebrou o iapo? Quem foi que danificou essa região inteira? Que zoado. Tem construção disponível pra mim aqui. Vamos ver. Manutenção. Eu vou começar a fazer uns prédios bons aqui nível 1. Acho que não tem mais o que fazer, não. O Bai não vai me atacar, né? Eu acho que ele não consegue me atacar. Eu acho que ele vai desistir de me atacar porque eu tô na beirada da cidade. Vamos lá. Ele não me atacou. Ah, ele ficou com medo, né? Vamos vir aqui. Aqui a gente perde vida. Se passar por aqui já perde vida. É meio que um... Como é que é o nome? Esqueci o nome do lugar. É um deserto ali em cima, né? Eu tô sem pedra. Eu gastei toda a minha pedra pra construir coisas aqui. Eu vou precisar guardar pra fazer unidade agora. E se eu vier aqui... Eu vou vir aqui. Aí eu preciso... Eu tenho uma quest de saque, né? Saquear uma região dos caras ali. Eu vou ganhar ouro. Vamos ficar aqui. Ascalão, eu vou... Cara, eu preciso de pedra. Agora que eu percebi, eu vou ter que saquear os outros pra conseguir pedra? Provavelmente, né? Eu consegui meus novos machadeiros. Vamos ver aqui. Maguido tem nove. O Bai tem sete. Esse cara tem seis. Eu ganho. Eu acho que eu ganho esse cara aqui. Vamos pegar esse maluco aí na porrada. Pronto. Caramba, eu ganho dos três, cara. Na porrada aqui. Vamos lá. 75%. Ganhei duelo. Tchau, otário. Vamos lá. Faz um cerco aqui, Maguido. Pronto. Perfeito, maluco. Você é um merda, Bai. Ele tá no modo marcha ainda. Trouxa. Trouxa. Vamos lá. Ih, eu tô com um carro de boi aqui. Maluco. O carro de boi, ele pode desmontar. Não pode? Deixa eu ver aqui, ó. Investida Furiosa. Autossuficiente. Ele pode alternar a montaria. Ele pode sair de dentro do carro de boi. Pra poder lutar em terra. Isso é interessante. É uma mecânica maneira. Eu vou guardar aqui... Acho que eu vou guardar um pouco de recurso aqui em Ascalão. Deixa eu recrutar mais unidades aqui. Vou fazer um exército básico pra defender com a guarnição aqui. Porque os lugares não tão... Não tão bem das pernas aqui. Vamos lá. Ó, o cara me atacou, trouxa. Beleza. Misturou o exército aqui, ó. O reforço que eu tinha destruído. Vamos lá. Vamos lutar. Nossa, vocês... Vocês tão muito fodidos, cara. Eu sou muito forte pra vocês, seus trouxas. Vamos lá. E vamos lá. Tá chovendo, hein, cara. Chuveu é um negócio chato. Olha nossos carros de boi. Caramba, olha quantos soldados tem dentro de um carro de boi. Será que eles são eficientes? Será que eles matam? Ou eles são ruins? Aqui tem lama, né? Não, tem lama aqui não. Vamos charjar com os carros de boi? Vamos vincar pra baixo com o nosso exército? Não sei se o inimigo vai dar a volta e tentar pegar a gente. Nossos machadeiros tão aqui, galera. Olha isso. Nossos machadeiros tão aqui. Porradaria vai estancar. Eles são mais fortes do que aqueles carinhas que a gente usava pra pegar o maluco pelas forças. Eu não sei se o inimigo vai vir por aqui. Esses capangas aqui, não sei se vão dar conta. Tem uns lanceiros aqui, ó. Tribos cananitas, olha. Carro de boi é carruagem? Deixa eu ver. O cara virou de costa, é impressão minha? Não, não virou não. Vamos charjar o general inimigo. Um carro de boi. Nossa senhora! Atropelo! Foi o completo atropelo, cara. Olha isso, morreu tudo aqui. Caralho! Vamos ficar aqui. Aqui, mais pra cima. Beleza, vamos sair agora com os carros de boi aqui. Caralho, humilhação. Ó, o Bai tá vindo aqui, ó. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Tô seguindo, tô seguindo. Caramba, cara. Mataram o boizinho nosso aqui. Ah, é muito dano, cara. Humilhação total, doido. Metade da vida das duas unidades. Mais um carro de boi desse aqui, o estrago vai ser humilhante pra ele. Olha isso. Se eu conseguir mais um carro de boi desse aqui, já era, cara. Vão vindo aqui. Vão vindo aqui. Vão vindo aqui. Vão vindo aqui. Vão vindo aqui, pegar esse merda aqui. Vamos deixar o choque acontecer aqui. Vão vindo aqui. Vão vindo aqui. Vão vindo aqui. Vão vindo aqui pra essa direção aqui. Aqui a gente ganhou aqui. Não precisa se preocupar. Mata o general aqui. Pronto. Segura aqui numa boa. Vão vindo aqui. Vão vindo aqui. Vão vindo aqui. Eu vou mirar aqui, né? Vamos ver se eu acerto aqui o maluco aqui. Ainda não tem o bônus do Irsu, do você sabe com quem luta, né? Nossa, esses caras estão cercados pelos machadeiros, o general inimigo. Já era aqui. Vem você pra cá. Ajuda aqui, na porrada. Vem pra cá vocês. Vem pra cá. O Bai é espadachim. Pensei que ele usasse carruagens. Por algum motivo na minha... Ah, por causa da abertura do jogo, né? A intro de Total War Faraó mostra o Bai em cima de uma carruagem. Carro de boi veio pra lama aqui. Deu uma merda. Vamos ver aqui. Vamos terminar de matar esse merda aqui. Tomara que não fique... Vai ter nevoeiro, né? Tomara que não tenha... Não tenha chuva violenta. Acho que não vai ter chuva, não. Maluco? Vocês estão demorando a morrer aqui. Tá morrendo, mas tá demorando. Pronto, ataca aqui. Tá funcionando aqui. Vamos vir aqui com esse machadeiro aqui. Cerca aqui. Aqui a gente ganhou ou tá ganhando? Vamos vir com os carros de boi aqui. Beleza. Perderam. Carro de boi é bom demais, cara. Tô gostando. É diferente de você ter uma... Uma unidade de... Carruagem normal, né? Eu vou tentar matar os generais inimigos. Quem mais apanhou foram os espadachins aqui. Os machadeiros deram uma bela da surra, cara. Não tenho nada pra falar desses caras. São todos foda. Vamos atropelar todo mundo aqui. Vamos tentar matar o máximo de inimigos possíveis aqui. Eu quero matar os três generais. Caramba, eu queria matar os caras. Acabei matando todo mundo mesmo. Pensei que eu não fosse conseguir. Vamos vir aqui pra cima. Vamos lá. Só encerra. Acirrado, hein? Incontestável isso aqui. Ok. Vamos pegar Replenish. Atacar a gente no pior momento, hein? É o seguinte. Região de Iapo. Comida. Em Ashkalon. Ashkalon precisa... Precisa de... Uma parada melhor aqui, né? Vamos fazer um arado aqui de figo aqui. Não tem nada que eu posso fazer em Ashkalon. Vamos vir aqui. Vamos saquear aqui. Que era uma missão que a gente tinha que fazer. Pronto. Saquei uma região dos Berseba. Pronto. No próximo turno a gente vai estar... Vai estar com uma região dos caras aqui meio que controlada, né? A nossa influência só desce, cara. A nossa influência só tá... Só vai pro caralho. Os egípcios e os caras aqui acabam com ela. Mas eu vou destruir esses malucos aqui. Vamos lá. Minha vida tá cheinha porque eu sou facção de horda, né? Caramba! Não precisa nem lutar a batalha. Não tem general vivo. Eu não vou saquear essa cidade. Eu vou espoliar ela. Porque essa cidade aqui, ela... Cara, não vale nem a pena espoliar, né? Olha isso. Não vale a pena. Vamos só ocupar. Pronto. Maguido é nossa. Conquistamos todas as regiões importantes aqui do começo, galera. Agora isso aqui tudo é pele sete. Agora sim. Agora sim. Você e eu. Eu preciso de... Eu tô ganhando pedra? Acho que eu tô ganhando pedra por saque, né? O que é isso aqui? Turnos feridos. Ah, eu tô com um buffzinho bom. Vamos continuar até pegar agora. Atacar com força total. Aqui eu posso construir uns negócios bons, né? Ou não vou ter pedra. I don't have stones. Eu vou ter que devastar território pra conseguir pedra, é isso? Vamos lá. Ramesses. Eu espero que você não planeja por gastar meu tempo. Ramesses, meu vizinho. Eu preciso de rox. Deixa eu ver. Eu posso te dar dinheiro, Ramsess. Se eu largar o freio, Ramsess. Do it. Beleza, Ramsess. Eu quero fazer trade com o Ramsess. Não porque... Eu quero ficar de boinha com ele, mas... Porque é importante ter... É importante conseguir essas coisas aqui. Vamos lá. Ahn... É muito difícil jogar com uma facção de horda, cara. Vou dizer pra vocês. Maguido não pode ser uma província... Não dá pra confiar nessa província como a melhor província de desenvolvimento, né? Ahn... Deixa eu ver... Nível de recrutamento... Eu tenho que fazer uma... Uma defesa contra o meu inimigo que vai vir pro outro lado, não tenho? Ahn... Isso aqui é nativo, né? Aqui tem os melhores cananitas. Aqui é prédio meu. Aqui é meu também. O que eu faço aqui, hein? Aqui é ouro, né? Agora que eu me lembrei... Maguido é ouro, né? Satisfação e influência... Vamos fazer. Vamos fazer isso, né? Não temos escolhas. We don't have a choice. Esse cara aqui, esse babaca, vai saquear e vai embora. Eu tenho certeza. E vai saquear a porra toda e vai embora. Vamos ver aqui. Divindades. Eu ainda não devotei nenhum general meu a elas... Porque eu preciso... Depois que eu terminar de pegar... Esse negócio aqui de construção... Eu vou tá pegando entrepostas. Aí eu vou ter religião. Por enquanto eu não vou conseguir melhorar minha religião, não. Aqui... Satisfaction. Vamos passar aqui. Aê... Conseguimos aqui a quest de saque. Eu vou embora. Volta pra cidade aqui, né? Uhurushalen. Eu acho que é melhor melhorar aqui. Deixa eu ver aqui. Sucesso na missão. Ganhei ouro pra caramba, cara. Agora minha renda de saque aumentou. Olha essa merda que fizeram aqui. O cara destruiu aqui. Eu não vou conseguir fazer o que eu queria. Vamos vir aqui. Vamos pegar esse bônus aqui. Esse outro bônus aqui. Eu movi o barquinho. Veio pra cá agora, né? Menos construção. Caramba, isso é bom. Vamos fazer o seguinte. Em Ascalon... Ah lá. A ordem pública tá melhorando em Ascalon. Em Ascalon eu acho que eu deveria fazer isso aqui. Mas aí é diminuir a produção de recursos. Bom. É o melhor que eu posso fazer. É... Tizor é uma facção que eu não... É um lugar que eu não quero tomar. Eu deveria tomar Razor. Razor, aquela cidade ali. Mas Tizor tá mais perto, não tá? Inevitavelmente eu vou ter que subir pra destruir o Bikes. Ou eu faço paz com esse merda aqui. Será que ele aceita paz? Pra eu ir pra cima do pé ou aí em cima? Aí eu unifico a província aqui. Vamos ver. Eu vou unitar, meu filho. Ele aceita. Deixa eu ver um negócio aqui. Se eu preciso destruir esse merda. Maguido. Shekshan. Ascalon. Ih! Eu vou direto pro norte do Sinai, doido. Vamos fazer paz com esse merda aqui? Vamos fazer paz com ele. Vamos tirar dinheiro dele. Vamos fazer paz com você. Eu não quero tretar com você, Bai. Você foi arrogante comigo. Agora você vai me pagar. Você vai me pagar. Ele é da puta. Eu quero pedra. Quanto de pedra você pode... Você só tem isso de pedra? Sério? Nossa, você só tem isso. Você vai me pagar, doido. Deixa eu ver. Vamos tentar melhorar aqui. Vamos lá. Paz. Pra você deixar de ser babaca. Eu faço paz com você. E eu vou embora daqui. Mas não é por você. É por mim, seu nojento. Vamos lá. Deixa eu ver o que dá pra construir aqui. Agora que eu tenho a parada aqui. Crescimento de mão de obra. Ou influência, hein? Eu acho que influência é melhor. Influência é bem melhor aqui, né? Vamos vir direto pra cá, pra cima. Esse maluco aqui fez o trabalho dele. Eu gostei desse cara aqui. Esse cara aqui é dos bons. Vamos vir pra cá, pra essa região aqui. E eu vou saquear a província do desgraçado, né? Ninguém mandou. Esse cara aqui vai ficar impedindo revolta. Acho que a função dele vai ser essa aqui. É a única coisa que eu consigo pensar. Até eu conseguir um prédio diferente aqui em Ascalon. Provavelmente um prédio de recrutamento mesmo. É a única coisa que eu... Parece que eles têm muito lanceiro, né? Lanceiro, espadachim. Lanceiro, lanceiro, espadachim. É uma facção com muito lanceiro. Beleza, eu não vou fazer cananitas. Eu vou fazer sempre a facção normal... O prédio normal ali. Vamos ruxar aqui. Vamos ruxar aqui. Eu vou começar saqueando essa região aqui. Vou fazer eles sofrerem um pouquinho. Antes de invadir. Os caras querem paz comigo? Não. Ah, o maluco aleatório aqui quer paz comigo. Ele tá lá longe. Eu vou aceitar. Ih, o faraó morreu. Vamos ver o faraó morrendo? A gente nunca... Eu sempre pulo a cinemática do faraó morrendo, mas ela é bem legal. O faraó morreu. Eu soube que o faraó morreu. Mas a alma de um faraó morreu. Lives on For Eternity Até os hipopótamos, os crocodilos estão chorando a morte do Menepta Do nosso lendário Faraó Caramba, hein? Olha lá, nossa identidade tribal virou carpinteiros menos custo, olha isso mais pedra, legal adeus Merneptah, descanse com Anubis deixa eu ver aqui movimento, manutenção, perfeito vamos vir aqui vamos começar a botar pra fuder aqui vamos atacar esse forte aqui, deixa eu ver o forte não tem ninguém dá pra andar enquanto devasta, né? eu acho que eu vou devastar o forte na próxima batalha, né? ué, não tá saqueando não peraí ele parou de saquear, mano tá de sacanagem eu jurava que ele ia continuar saqueando, né? beleza, a escalão tá menos dois aqui é tributo isso? é tributo essa merda, né? que tá fazendo isso aqui e ir embora vamos vir pra cá eu vou saquear o território dos outros é o que eu vou fazer o cara fez paz comigo mas eu vou saquear o território dele pra ele não ficar ali de boa não beleza, mais dois Slingers cara, eu preciso muito de pedra, né? a Neb Hatch esse cara me odeia vamos lá quanto de pedra você tem aí? duzentos, cara? tá de sacanagem pronto eu preciso de mais pedra check, Shane não me enganar, Merech você não vai sobreviver vamos lá obrigado pela pedra aí, nojento esse cara aqui eu acho que eu vou transformar em um exército normal esse cara não vai ser esse cara não vai ser a horda ele vai ser um exército normal a vida não é verdade deixa eu ver o que eu faço aqui nessa região a Ascalão precisa de upgrades vamos fazer recrutamento de unidades especiais aqui povoado aqui deixa eu ver produção de recurso é bom produção de recurso aqui por causa da por causa do recurso ouro que tem aqui mas eu acho que eu vou estar fazendo madeira faz os recursos básicos aqui já foi a pedra vamos saquear aqui que a gente recupera a pedra fertilidade em Fenku caramba conseguimos fertilidade aqui vamos destruir esses caras pra ganhar aqui recurso olha só, mano tem bastante coisa aqui a gente foi abençoado aqui vamos vir aqui eu vou saquear a província Dubai aqui por um tempo e não dá é necessário 50% de filha da puta tá de sacanagem comigo, né tá bom ah, dá pra recrutar unidade em facção agora vamos lá interessante deixa eu ver aqui tem duas pessoas aqui tem duas mãos de obra aqui vou guardar vamos lá vamos fazer crescimento de trabalhador e mão de obra que é justamente o que eu tava precisando naquela vez, né satisfação templos olha seria uma boa ideia descer pra pegar reposição e bronze, né acho que seria uma ótima ideia pegar esse bônus aqui vamos vamos vir aqui pegar apenas a reposição, né que vai ser a coisa mais útil aqui pega isso aqui peraí vem pra porra, peraí pega isso aqui depois a gente desce aqui se eu vier aqui ele vai vir daqui pra cá tem que ser aqui primeiro vamos lá devasta é seu dia de azar meu amigo seu dia de azar é o pior dia da sua vida aqui, trouxa mata tudo renova o bônus vamos devastar e vamos tomar pel a cidade chamada pel pel tem muita pedra aqui, né quer dizer, tem madeira aqui vamos lá duela vai falhar, não vai? eu acho que o duelo vai falhar funcionou o duelo derrotamos o general inimigo vamos lá ele tem uns chazus aqui que eu vou meter boi em cima ele não tem lanceiros o que é ótimo pra mim eu vou poder tacar os bois em cima dele vamos lá e vamos lá vou separar a galera aqui bem bem parrudo aqui tem bastante gente lá dentro mas a gente consegue arregaçar esses caras aqui lembrando o objetivo é colonizar e não devastar tem uns arqueiros ali que vão causar que vão causar problema, não é? vamos vir aqui vamos lá boi vamos vir pra cá os slingers vão meter fogo nos chazus ali nos arqueiros e eu vou tentar passar os pouquinhos aqui porque a força não vai ser tão fácil assim vamos lá eu até posso ganhar aqui estourar os malucos na porrada aqui estourar deixar o cara todo estourado ali vamos lá vamos vir aqui vamos vir aqui mete pedrada aqui nos caras sem medo sem medo sem pena queima a cidade inteira nessa porra e aí os caras vamos vir aqui vamos vir aqui maluco estamos ganhando estamos ganhando aqui nos caras aqui na pedrada vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá mete pedra aqui vamos vir todo mundo pra cá pra cima perfeito vamos vir aqui mete porrada aqui vem pra cá maluco ae agora sim conseguimos aqui carros de boi vamos pra cá esses carros de boi eles conseguem conquistar conquistar a cidade sem precisar sair do carro vamos vir aqui com o vamos vir aqui ataca esse merda aqui não é fácil cara vamos vir aqui dentro vamos ter que vir aqui dentro esses caras aqui tão meio que tentando ganhar da gente aqui mas a gente vai ganhar deles mata esse merda aqui nossos carrinhos de boi vão vir pra cá a gente vai conquistar aqui ou a gente só atropela aqui vamos vir pra cá porra mas ele tá morrendo feio aqui né meu general vai morrer já já cara aí é foda velho aí é foda que eu dei mole com o general aqui né atira aqui pronto carrinhos de boi atropela ali eu ia capturar ali com os carros de boi né mas vamos atropelar fazer aquele atropelo bonito nossa eles são lentões cara beleza ganhamos aqui vamos tentar atravessar aqui vamos lá esse cara tá parado aqui não tem o que lutar com ele vamos sair daqui com o carro de boi que eu não quero perder o carro de boi por favor carro de boi não morras carro de boi eles vão acabar morrendo não tem como evitar não vamos vir aqui beleza carro de boi filha da puta sai daqui carro de boi sobrou um carro sobrou um carro vou morrer com o carro de boi vou perder meu carro de boi ali o cara não quer sair não esse arqueiro não quer parar de lutar ele quer morrer tem uns arqueiros inimigos que tão loucos pra morrer né de porrada aqui carro de boi não quer sair daqui cara vai embora caralho carro de boi tá agarrado aqui carro de boi agora vai vir a tempestade de areia vai vir a tempestade de areia de arena acabou acabou eu acho não saiu não saiu exatamente como eu queria o carro de boi ficou agarrado ali eu queria usar ele pra bater conseguiu incontestável vamos espoliar e ocupar porque vale a pena hein vamos lá ou só ocupa hein cara essa eu vou só ocupar a facção do pelessete ela é muito forte ela não precisa ela não precisa ela não precisa de ficar espoliando né agora que eu me liguei vamos lá melhorar aqui a cidade pronto armadura no recrutamento acho que não né deixa eu ver outras coisas aqui são mais úteis né eu preciso de pedra definitivamente eu preciso de pedra isso aqui eu vou poder fazer satisfação e construção vai ser muito legal e eu tomei a região que fiz um decreto de construção que vai ajudar muito as minhas cidades estão me dando bônus de construtor aqui estão bem úteis os bônus de construção aqui em pé não sei o que eu faço aqui aqui tem pedra aqui eu vou poder fechar eu vou poder conquistar essa região aqui toda vou ganhar a pedra que eu preciso né pedra é um recurso que eu não eu não vou fazer nada assim deixa eu ver vamos melhorar aqui com satisfação pra não revoltar olha o que eu tô tendo que fazer vamos lá melhorar aqui faz influência pronto tô tendo que fazer influência aqui Ascalam Ascalam deixa eu ver olha vamos fazer um posto comercial aqui né por que não eu tô com bônus de de tudo quanto é coisa isso aqui vamos começar a pegar o bônus aqui importante aqui pra gente poder meter porrada nos caras só que aí é que tá me falta pedra pra construir as outras coisas né acho que eu tô bem assim eu não vou será que arqueiros rabiru são melhores do que os meus fundeiros deixa eu ver aqui 210 19 150 25 olha acho que vale a pena mandar dois aqui embora né manda embora me dá dois arqueiros rabiru pronto agora eu vou ter uma penetração melhor aqui de dano nos caras aqui deixa eu ver mão de obra menos alimento madeira manutenção custo de recrutamento alimento rapaz espólio renda de saque nos povoados vamos pegar isso aqui o punho de ferro de aliates isso aqui eu vou poder ganhar mais renda de saque nos povoados vizinhos vou poder saquear os outros vou poder humilhar os caras deixa eu ver um negócio aqui acho que o mesmo em maguido né vamos lá pronto e vou poder fazer entreposto tribal depois pra melhorar essa situação aqui ascalão não tem o que fazer cara não tem o que fazer aqui ah tem tem como fazer isso aqui de trigo né pronto vamos passar ok identidade tribal alterada carpinteiro tá mudando nossa o que que tá mudando aqui também divindade ah raipitar né que a gente descobriu aqui ok só vim aqui e vamos saquear aqui pronto eu vou ganhar muita pedra saqueando a região do cara aqui negócio é o seguinte negócio é o seguinte hum eu vou ter eu vou terminar de destruir esses caras aqui eles tem tudo que eu preciso cara deixa eu ver eu fiz pacto de não agressão com eles deixa eu ver se já dá pra declarar guerra turnos restantes dois turnos daqui a dois turnos eu declaro guerra contra eles vamos vir aqui pera pra saquear tem que ter quanto tem que ter cinquenta por cento de movimento droga hum então deixa eu ver aqui quarenta e um filho da mãe cara motem foker hum deixa eu ver vamos pegar o bônus aqui vamos saquear aqui mesmo então vamos saquear aqui o território do cara aqui ó vamos lá pronto saquei aqui saquei eita peraí aí pronto quase que a gente pisou no deserto aqui vamos saquear o território do babacão aqui beleza a gente vai ter pedra pra caramba aqui vai levar dois turnos pra entrar em guerra com ele mas tá tudo bem já acaba com a com a amizade logo aqui aqui em urushalen eu acho que eu vou tá fazendo uma defesa aqui uma torre de guarda talvez eu não faça torre de guarda coisa nenhuma né deixa eu ver um negócio tem que continuar dando upgrade em Magido deixa eu ver não pode ser uma província militar né porque ela é o centro da nossa riqueza vamos pegar pedra com alguém beleza o cara não confia em mim deixa eu te dar aqui um pronto toma dinheiro aí seu merda hum vamos fazer isso aqui satisfação e menos custo isso aqui vai ajudar essa cidade mais do que qualquer outra construção nosso barquinho tá vindo pra cá hein olha que legal beleza vamos passar construímos as paradas aqui as cidades elas estão florescendo caramba isso é muito bom cara vamos fazer ouro aqui ouro aqui Ascalon deixa eu ver acho que eu vou melhorar essa cidade aqui ou eu faço outra parada aqui deixa eu ver satisfação satisfação né satisfação é um problema eu não posso ficar sem satisfação vai ter revolta vamos fazer o seguinte continua saqueando aqui e já declara guerra no próximo turno vou acabar com esses malucos aqui aqui eu vou continuar também eu não vou sair daqui com esse cara não vou ficar aqui a horda até pode construir uns negócios mas vou continuar aqui caguei maluco eu estou aqui conquiste e ocupe qualquer povoado eu acho que é uma boa né ou a gente pega conquiste uma região focada em bronze isso aqui é melhor saqueei o suficiente volta pra cá pra maguido pronto melhor do que ficar ali tentando perder a amizade com o cara ali né deixa eu ver já dá pra melhorar esse prédio aqui pra gente ter unidades melhores né como é que eu melhoro a minha ordem pública cara ó isso aqui é melhor ó mais quatro deixa eu ver um negócio aqui não tem escolha cara vamos melhorar isso aqui esse aqui é o melhor agora é o seguinte vamos vir até aqui eu já posso fazer uns entrepostos aqui que são tribais e religiosos deixa eu só ver como é que eu vou fazer será que já dá pra declarar nossa olha a minha vida cara eu não tinha visto que minha vida tinha descido tanto vamos vir aqui pronto estamos em guerra já meu nobre acabar com você vão pilhar mata aqui vitória incontestável ele tem um exército até que bom o cara ali toma nossa senhora pronto e dá replenish o exército do cara tava pra cá aparentemente deixa eu ver aqui eu posso tomar a região de Amon minha vida tá cheia vamos lá ó o cara aqui eu acho que eu consigo tomar a cidade dele sem perder vida vitória acirrada vamos tomar sem perder vida a cidade salva será que eu consigo matar o general num duelo 80% morreu perfeito vamos lá não quero perder vida nenhuma e vamos lá essa cidade é uma cidade egípcia eu não tinha me ligado vamos vir aqui os caras não viram os meus machadeiros aqui atrás ótimo eu posso pegá-los de surpresa meu carro de boi eu vou mandar aqui pra frente se precisar eu entro com o carro de boi desço do carro de boi e tomo a cidade aqui a força essa cidade é uma cidadezinha que eu conheço já lutei aqui algumas vezes dá pra botar uns arqueiros aqui acho que essa cidade é única galera agora que eu tô me lembrando eu nunca mais vi essa cidade no jogo é muito provável que essa cidade seja única só tem a ela aqueles povoados que só tem ele que dá pra atacar dos dois lados o Shazus é aquela história né eles tem uma defesa boa armadura boa ataques poderosos mas eles não resistem muito tempo vamos lá alinha todo mundo aqui que a gente vai charjar hein vamos lá você 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 eu charjei com todo mundo não tem problema não eu ia charjar só com dois só charjei com geral vamos lá vamos ver o dano pronto eles perderam uma vida aqui hum hum olha a vida deles descendo hum caralho os Shazus não aguentam eles não aguentam eles morrem eles não aguentam olha isso cara olha aqui eles estão perdendo eles não aguentam o charge dessas unidades aqui vamos meter tiro aqui daqui a pouco a gente se aproxima aqui ou a gente não é melhor a gente fazer isso aqui né vamos vir aqui eu vou me preparar aqui né é melhor me preparar aqui tem vocês aqui machado vem aqui pronto ganhamos aqui a treta com o Shazus aqui peraí vamos sair vamos sair aqui porque esses caras vão vir atrás da gente e a gente sai vamos lá pronto ganhamos aqui dos maluco vem aqui e vem aqui aqui tem como ganhar bom os caras voltaram aqui vamos vir aqui olha lá estão voltando eles não sabem pra onde vão se eles vêm pra cá pra baixo ou se eles vão pra lá pra cima os caras não sabem se eles vão pra um lado ou pra outro é engraçado isso pronto ativa isso aqui pra pilhar mete tiro aqui no cara atira atira aqui olha os caras aqui mano os rabirus não sabem se vão se vêm pra cima de mim ou se vão lutar ali vamos atacar aqui beleza vai vir vai vir um mormaço aqui e vai prejudicar a gente não tá matando ninguém aqui pessoal minha os nossos arqueiros hein a gente tá matando pouquíssimo não tá tá matando mais agora por algum motivo vamos lá ataca aqui vocês vocês atacam os saqueadores rabirus aqui mete porrada vamos vir aqui no que a gente entrar aqui é nosso aqui ataca aqui pelas costas os rabirus também não aguentam charge desses machadelos aqui vamos voltar pra cá olha os caras eles estão desesperados eles estão desesperados que eles estão tendo que voltar isso é engraçado vamos lá vamos atirar nesse merda aqui pronto aqui ganhamos vem pra cá aqui ganhamos também as flechinhas tão caindo aqui os arqueiros rabirus eles são ok no começo mas pra matar precisa focar né vamos vir aqui vem aqui vem aqui com esses caras aqui maluco vem pra cá acho que aqui tá bom prende os caras aqui manda os malucos aqui pra porrada os caras os caras estão tudo morrendo tudo tomando flechadinha nas costas pedrada acabam acabou acabou a munição acabou a munição dos rabirus só os caras sem munição aqui os malucos aqui isso que é uma batalha hein isso que é uma batalha bem lutada só vem aqui e você aqui aqui a gente tá ganhando o general deles ae matamos o general inimigo aqui toma machadada na fuça olha isso cara maluco toma chute na virilha nojento matou o cara aqui matou o herói da história matou o protagonista beleza parece que acabou aqui ae lutando nossa a gente luta tão bem que o negócio nem dura beleza estrategia galera incontestável ok até a carruagem matou sendo que a gente nem usou espoliar e ocupar pra curar os caras eu acho que é uma boa ideia vamos lá porque vai ter um exército pra gente enfrentar é bom espoliar e ocupar porque o território não é nosso né esse território aqui não é nosso ae perfeito esse cara vai vir tretar com a gente mas ele não vai dar conta vamos continuar ocupando aqui negócio é o seguinte cara recurso após devastação chance de emboscada eu quero pegar isso aqui vamos pegar esse aqui que é melhor aí depois a gente troca pro outro ali esse cara não vai vir pra cima né se ele vier ele vai ter que lidar com um exército parrudo aqui acredito que ele não fará isso ele não é idiota ah eu posso recrutar olha banquete sacrifique a unidade pra receber dinheiro e beleza caramba eu sacrifiquei o boi pra receber mil de comida gostei caralho gostei muito da mecânica gostei demais dessa mecânica cara que mecânica foda cara beleza já recruta dois caras aqui bom galera eu vou encerrar por aqui no próximo episódio de total or ferro a gente joga mais com os peles set e olha vou dizer pra vocês que a campanha tá muito mais legal que a do Yolau porque a do Yolau a gente só saqueou essa daqui a gente tá ocupando e tá tomando as regiões todas eu vou descer pro Sinai depois pro Egito e a gente vai acabar tendo que tretar né mas é isso não é culpa minha temos que seguir fui